Maria Leandro e Ângela Maria, duas grandes mulheres, e posso afirmá-lo, duas grandes aradifenses, porque tem brilho, cuidado com as coisas da minha terra, disponibilidade permanente para servir a todos e porque trazem o maior e mais importante ingrediente para legitimar a naturalidade de alguém, amor e zelo, pela terra que escolheram para viver. Germano Correia, grande entusiasta do Ararim e desta obra, homem de grande espírito público, admirador zeloso, competente e sobretudo comprometido, repleto de passionalidade. pelo Ararim. Muito obrigado. A este trio, Ângela Maria e Germano Correia, peço uma salva de palmas, porque é possível que a gente tenha sido uma demonstração indiscutível de respeito e de cuidado com o Ararim. Maria Thaís de Alencar, grande amiga, benfeitora das calças do Ararim, que com todo gosto nos cedeu um opiniário deste cenário para retratar um pouco do charme, da estética e do aconchego da velha Ararim. Antônio Hélio, grande figura da cultura desta terra, amigo das horas derradeiras, a quem muito prezo e estimo, eu abraço também. Por fim, gostaria de saudar carinhosamente, de forma unânime, a cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, que atenderam o nosso chamado e aqui vieram celebrar conosco esta história. Quisera eu poder citar todos individualmente, mas infelizmente não seria possível. Aqueles a que me referi, o fiz por serem pessoas ligadas a mim afetivamente, por amizade ou pela contribuição que deram ao livro Ararim e o lugar de nosso dia. Minha obra não pretende ser conclusiva, definitiva ou perfeita. É apenas uma contribuição ao Ararim. Ainda falta muito a escrever, a pesquisar. O livro inicia-se em 1859, mas creio eu firmemente que o prejuízo antecede a 1859. E publicar toda a pesquisa que a ele deu vida resultaria em quatro livros, sendo este o primeiro deles. Espero que outros se sintam estimulados a enveredar pela história da nossa cidade. E juntem-se a nós para contar esta belha história. Não poderia finalizar sem aqui registrar com as faltas corrimais sentidas neste dia. Meu mestre e historiador e orientador de pesquisa, André Frota de Oliveira, e minha grande amiga que muito contribuiu para que este dia chegasse, Flaviana da Maceia Moreira. E para aproveitar a riqueza, qualidade e vulto desta imensa audiência, gostaria de pedir orgulhem-se do Ararim. Engajem-se na sua administração e na defesa de seus interesses. Transcendam os partidarismos, as eleições, as discordâncias e divergências por esta terra. Ela é de todos. É um cantinho do mapa que podemos chamar de nosso e que jamais percamos de vista. Que juntos, a tudo podemos, separados, seremos frágeis e facilmente combativos. Gostaria de agradecer profundamente a todos que colaboraram na organização deste evento. A equipe da Secretaria de Educação e Cultura, a equipe da Câmara Municipal, a equipe da Prefeitura Municipal, a minha família, enfim, a todos vocês que vieram atender esta convocação. E finalizo, citando, perdão, Sabiá, de Chico Buarque. Música que muito marcou e que, na primeira versão do livro, estava entre aqueles três pensamentos que iniciam a obra. Vou voltar. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá que eu hei de ouvir cantar. Uma sabiá, vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há colher a flor que já não dá. E algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queira. E anunciar o dia não vai ser em vão, porque fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder. Fiz de tudo e nada de te esquecer. E é pra ficar. Sei que o amor existe. Não sou mais triste. E a nova vida já vai chegar. E a solidão vai se acabar. Queria, antes de finalizar, abraçar meu irmão Francisco Nelson Duarte, que é presente também. Um imenso abraço e muito obrigado a todos por terem me honrado com suas presenças. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Gostaria de convidá-los para, juntos, saudarmos esta velha terra comigo do Ararim. Aami, o caixole- rules para, juntos, saudarmos esta velha terra. Obrigado.